Olá galera, estamos aqui no Romantic Darling Romantic Darling Pra você tirar fotinhas com seu amor E aqui é de onde sai o trenzinho Vamos ver aonde que dá o passeio Você pode pôr cadeado também Ah, ficar pôr no cadeado Cadeado tá caro, eu paguei 90 reais Um monte de cadeado Deve ter comprado no chineizão 9 reais no chinês Será que tem que pagar? Óbvio Nesta vida, nada é de graça Eu acho que paga sim É tipo um negócio que tinha no Play Center Como é que chamava? Montanha Encantada deve ser Entendi É, é isso daí mesmo Ah, é pra você que ela não tem Não Não, não é alguma coisa Vamos ver quanto que é Vamos lá, bom dia Bom dia Aí, ó Você faz a jura de amor aqui Vou fazer aqui, ó Amor da minha vida Quer se casar comigo Vem no córrego É um córrego ou é um rio? É um rio Ah, é uma galeria É uma galeria Aliás, no blog tava falando que aqui tem bastante roupinha de malha barata Ih, senti um pingo, hein Ih Senti dois pingo, hein? Não tem guarda-chuva Ih, tá chovendo Quer dar uma volta aí? Ih, não Tem coisa lá pra trás Vem cá Não, tá Vamos dar um rolo aí Acho que tem bastante roupinha de malha barata Tem facado aqui, hein? Acho que é Tipo, lá em Lázaro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Obrigado Mas é É bem É bem É bem É tipo isso Tipo isso Mas eu não quero comprar nada Eu tô levando minha Eu tô levando uma vida minimalista Só quero chegar aqui, ó Na galeria Vila Capivari Olha Um urso ali Ó, tem um urso ali Eita, tem um carro aqui Ih, eu senti outro pingo, ó É, agora é a hora da chuva Tá marcado no meio-dia Olha Como que a gente vai ali atirar? Aonde? Ah, dá pra subir ali, né? Mas você quer atirar o quê? Queria atirar só pela dentro da chuva Agora sim Agora sim Direto de Campos do Jordão Agora tem um monte de gente Agora tem um monte de gente Eu vou ficar com vergonha de gravar Olha só Olha só Olha só Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ah, aqui é um shopping Aonde? Não sei Não acho que é, né? Faz tantos anos Nem me lembro Faz tantos anos Nem me lembro Já que de mim Tá ali Eu acho que é um shopping Olha lá Não tá bem? Ah, é aqui, ó Aqui é o... Pontezinho Shopping de Campos Meu, faz tantas décadas que eu não venho pra cá Que eu já nem lembro mais nada Deve ser bonito no Natal aqui, né? Que os pisca-pisca ainda estão ali, ó Em Julho Não, no Natal Não, e a maravilha é que você pode andar tranquilamente É, porque hoje é sexta também, né? Sexta-feira Pode andar tranquilamente Sexta e sábado é Olha lá que bonito Só dá uma gente de blusa aqui Nada a ver Todo mundo tá de blusa Eu tô com medo Eu vou procurar uma foto desse pra cá Todo mundo tá de blusa, menos eu E aí, galera Chegamos no... No... Em Campos de Jordão Olha a cadeira É E tá fresco hoje, né? Pra me sentir frio, né? Ó, é aqui, ó Que você queria vir Ah, viu? Eu tô falando que não era foto Tô falando que eu sei onde que é o lugar O Clavinho já veio uma vez, né? Ah, eu vim quando era moleque, meu Faz trinta anos Eu vim uma vez quando era criança Mas tipo, só passei Fazem trinta anos que eu não piso aqui Olha o hotel histórico, ó Você pode se hospedar aqui, ó Você já tá na boca do gol Entendeu? Entendeu? Essa também não é mais descratinha Ó, aqui já não passa... Ah... De novo É Ó, aqui que é o... Sei lá, ó Tá tudo aqui, ó É aqui que você queria vir, ó Tá aqui, ó A cidade tá... Tá tudo bem? A gente pode ter agora no meu coitado Hoje não, obrigado Agora não, obrigado Agora... Aqui, ó Pode tirar suas fotos aí E ficar à vontade Ó, e ainda tá com pisca-pisca, ó É aqui que eu fervo do negócio Acho que é Ó, pra você tá... Ó, pra você tá... Tá bom que você pode andar tranquilamente Tá tocando alguma coisa? E aí, galera Maria Fumaça Eu gosto dessa câmera por causa do som, ela pega um som bacana Aqui Olha aí, pessoal, você pode fazer um passeio de bonde O bonde tá 30 reais, 45 minutos O bonde turístico urbano, 20 reais por 30 minutos E o Maria Fumaça, que somente aos sábados e domingos, por 23 reais E aqui tem os horários Descansópolis? Nossa, esse é meu bairro aqui, ó Descansópolis Olha aí, galera Temos uma rodinha gigante Ó, tem todas as operações aqui, ó Aqui no parque... Que parque que é esse? Capivari Parque Capivari Em Campos do Jordão Temos teleférico, pedalinho, trenzinho Parque Kids Shows e festivais Roda gigante Que é essa daqui Super Racing Gastronomia Ó, legal Airsoft Tirolesa Teleférico Novamente Mini Golf E Trenó Ó, o Trenó é legal Eu já vi Eu vi lá, galera Ó Mas é muito pequena essa rodinha aqui Ah, mas eu não pago pra ir nesse treco aí Melhor pagar aquela outra de São Paulo, ó É Ó Pra criança é legal Mas eu acho que vai ficar boa Trazir as criançadas aqui Tipo, tá um dentinho gelado, mas tá quente Não, tá fresco Mas tá um dentinho gelado Emílio Ribas Pô, legal esse parque, hein? Olha Ah, a entrada é gratuita, mas as atrações são pagas cada uma Que eu li em um bloco Uma magatela, gente 50 reais hoje é 5 reais Biliferia Bem espaçoso, gostei Queria aquilo lá Não sei Acho que estão construindo ainda Será? É? Olha lá Olha lá o pedalinho que bonitinho Ah, é Eu li essa parte também num blog Olha o teleférico O Ah, é aqui que sobe pro Morro do Elefante, não é? Quer subir? É É É bom Caro esse negócio de subir Ai, a pipoca dormindo A Thaís passou de 10 reais, é caro Clavinho Olha Ela tá no lugar Não, esse daí que eu tenho que filmar Que detalhinho A minha esposa Pera aí Nossa A minha esposa tá no lugar turístico e ela quer que o negócio seja de graça Ó Ó Ó Mas é mó caro que eu falo caro tipo 60 reais Ah pô, é caro Pra você subir só ali É caro, eu subo a pé ali Ó, vamos falar os valores Porque tem a caravela, mostra lá E tem o barquinho normal Não Que eu li no blog ontem Aí o valor da caravela, se eu não me engano, é 50 reais Porque vai mais pessoas 50 reais pra ficar andando nisso daqui? É, porque vai mais pessoas Tá louco, amor Então onde sai? Eu tô no ramo errado Hum, deve sair de lá da ponta, ó É, vamos lá ver E aí o pedalinho mesmo é mais barato Mas eu achei legal esse negócio Acho que vai ser tipo um shopping, alguma coisa ali Aqui só tem marcas de grife, ó Track and fill Como eu li nos blogs que eu estudei antes de vir Porque eu sou uma pessoa que estuda o local antes de vir É uma estudióloga É uma estudióloga? É... Não é um... Todos os blogs falam Não é um local barato de se vir Né? Não São... Não é pra... São pessoas... Geralmente, né? Pessoas abastadas Já do poder aquisitivo maior Assim, não... Não é o local mais barato Você tá vendo, ó Tem um pedalinho normal e tem a caravela Aí eu vou tirar uma foto da caravela Tira aí Pessoal, uma atração nova, recém-inaugurada Fonte do amor desligada, então aqui não tem amor E aí você pode pôr os cadeados O cadeado custa 40 reais Ah, tá Eu já pesquisei tudo Tá bom Pessoal, eu vou chamar aqui Dois A evento de Itaís Dois maravilhosos A apresentação Pra premiar vocês Olha aqui, você coloca o cadeado Mas tá desligada Mas tá desligada É, hoje tá desligada Fala, pessoal Voltei Acabamos de almoçar no... Bom... Petisco Depois eu vou colocar na descrição Estamos na igreja... Paróquia Nossa Senhora da Saúde Olha a igreja Taís gosta de ver igrejas Olha que legal ali Fica próximo no restaurante Que nós comemos E... Vamos passar aqui E daqui nós vamos Pra fábrica de chocolate Fala, pessoal Voltei Próximo da paróquia de... Nossa Senhora da Saúde Temos o Museu da Casa da Xilogravura Com dois doguinhos No momento está fechada Ela abre após as duas horas Tá na placa falando das nove ao meio-dia E das quatorze às dezessete Diariamente de quinta Gente, eu tô ruim das vistas Ué, fecha terça e quarta É... Terça e quartas são fechados E... Pelo que eu pesquisei aqui No site não tinha A entrada é dez reais Estudantes pagam a meia E... Mais de sessenta não paga, né? Acho que não, né? Mas estudantes pagam a meia Aí pega esse ônibus Ah, não tem nem ninguém no ônibus E é isso aí Vamos seguir Vamos seguir Porque a gente tem muita coisa pra fazer Tem muita pra fazer Muita coisa pra fazer Muita coisa pra fazer E ainda... E ainda tem que passar ali no... A loja do Alfajor ali Que tem no centro Você filmou a... A... Olha... Tem muita... É... Fábrica de chocolate artesanal E assim... Muitas... Muitas lojas Você consegue fazer a visitação na fábrica Então tem a... Espinasse Tem uma da Cacau Show E tem uma outra que eu não lembro o nome Então assim... Também é uma coisa legal de se fazer Você vir pra conhecer a produção Do chocolate Sim... Tem ônibus... A gente não provou ainda Mas a gente vai provar Tem ônibus de turismo também É... Fazer tour, né? City tour 50 reais Tem muitos... Tem muitos passeios turísticos também Mas eu achei as coisas meio longe aqui Um pouco longe Tem que andar de carro mesmo Vamos lá Vamos seguir Aqui é a igreja Aqui o museu Beleza Ah, uma outra dica também, né? Acho que... É... A gasolina é mais cara aqui É... A gasolina aqui é mais cara É 5,60 Chega a ser quase um real mais caro Eita, desculpa! Obviamente, né? Porque imagina o caminhão Chegando até aqui em cima, né? Porque aqui é... Pra quem não sabe É a cidade mais alta do Brasil, né? E é bem tranquilo aqui assim Nossa, muito tranquilo Aqui nessa parte Então... Vale a pena vir com o carro abastecido? É isso aí Enche o tanque pra vir É... Enche o tanque Vou pagar mais caro Fala pessoal Estamos no mosteiro de São João É o que tá aqui no mapa É o que tá aqui no mapa Não é mosteiro de São João? Não, aqui tá mosteiro de São João Monjas Beneditinas Nossa... Nossa... Podia ter parado aqui, ó É... Acabei de falar Olha o carro aí Olha o carro aí Olha o carro aí Por onde que sai aqui? Por aqui? Bonito Bonito Você viu que bonito? Muito bonito Eu vou ter que ficar... O arena Eu não... Eu não lembro o que que é isso aqui É um mosteiro É... Alguém falou que tipo Valia a pena Porque lá dentro tá cheio de obra ikum Não tem Que foi? É... É... Um... Tá, ó Ok Ó... 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 Fala pessoal, estamos no Palácio do Governo. O Palácio Boa Vista, o Palácio do Governo, não é aqui que é o Palácio do Governo, não? Eu não sei. Sensacional. Eu sei que era casamento. Paróquia. O que é que tem? Pedro? Pedro? Sei lá, estou enxergando a embaçada. É um açougue. Eu saí de manhã e saí de mal ocupado. Olha aí pessoal, a paróquia São Benedito. Vamos entrar lá para ver. Fala galera. Estamos para ir embora daqui do campus. Vamos... Pode tirar uma. Pode? Ai que coisa linda. Finalizando a gravação do dia. Fala para a galera. Bom galera, vamos finalizando o vídeo por aqui. A gente vai filmar a noite ali. Só mostrando ali para a Thaís. Está chovendo. Está chovendo para caramba. Está frio. Acho que vai até me dar dor de garganta. Porque do nada a temperatura caiu. E agora deve estar uns 10 graus. E é verão. Lá em São Paulo deve ficar um calor. Mas aqui estava marcando 10 graus no último termômetro que eu vi. E eu de roupa de verão, né? Detalhe ainda. Tipo, você tem que estar vestido de roupa. Tem que ser rápido porque olha a chuva aumentando. Gente, nós não temos guarda-chuva. Não, a gente não trouxe esses procedimentos. E nem vou comprar nenhum guarda-chuva agora. Então se a gravação parar do nada é porque eu tive que correr da chuva. Olha aí. Isso. Você vai molhar toda a minha blusa. Sim. Olha aqui. Olha aqui. E não vai tirar as fotos que você quer tirar. Nossa, dá para ter parado mais para baixo. Porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. Eu vou lá filmar a roda gigante. Roda gigante? Hã? Está doida? Está embaixo? Você vai querer ir lá embaixo. Não é só vir ali? Não é só chuva. Eu estou com a minha brusa toda molhada. Eita, que a chuva pegou. Será que eu vou ter que comprar um guarda-chuva aqui? Quanto que é um guarda-chuva aqui em campo? Deve ser uma... Fortuna, né? Minha mãe reculou que faz bom não ser próximo da área. Está aqui e deve ser um tempo demais. Guarda-chuva. Todo mundo de guarda-chuva. E eu sem guarda-chuva. Bom, galera, para de filmar aqui. A câmera não tem capinha. Caramba, não tem capinha. Está parando agora. Está parando aonde? A gente tem que ser otimista. Otimista? Exatamente. Eu vou fazer mais um tempo dentro do outro. Olha. Mas não está frio. Está frio. Está frio. Está frio? Não. Frio, a gente. Frio, a gente estava lá em cima. Olha aí, pessoal. Tudo iluminado. Frio Nós estávamos no Castelo da Boa Vista Infelizmente não foi possível filmar lá Palácio 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 da Boa Vista Infelizmente não foi possível Filmar lá É proibido filmar lá dentro Mas é bem legal a visita Recomendo Está caindo um monte de pingo aqui Na lente Eu vou parar de filmar aqui galera Vocês já viram aqui como é que é o negócio Só pra finalizar Se você parar A gente já Já conheceu várias cidades Depois que a gente voltou Como São Paulo Tem lugar gostoso Tipo Santos Que é uma cidade que eu adoro Praia Grande Olambra Nossa tem muito lugar Legal assim né E é isso Que bosta Que bosta Mas é isso aí Tem muito lugar legal Muito lugar legal Pra conhecer Não é que você já quer finalizar A gravação Olha lá Olha lá O sofá do que ele tinha E a gente dá chuva E eu tomando chuva aqui Só porque eu quero ir ali Eu tomando chuva aqui Só porque a Thaís Quer ali tirar uma foto Da roda de rio Não eu vou filmar Vou fazer uns rios Vamos lá embaixo Fazer uns rios Vamos Tem que atravessar aqui Na faixa Desculpa Os pingos de lentes De água Aí nas lentes É aí Você vai editar Tá um Oval Tá só A névoa Da lente Do negócio Parque vazio Só vai a besta Da Thaís Eu vou filmar A roda gigante Ai meu Deus Caguei com o povo Entra aqui né Tá aberto Tá aberto A gente já fez amizade Com os locais É o pessoal tava falando Tava falando Que realmente é muito caro O custo de vida aqui é alto Não acompanha o salário É isso Deixa eu me abrigar aqui Que eu tô todo molhado Ai o passarinho molhando Aí ó Dá pra eu ficar aqui de baixo Fazendo uns estóbitos Ai Tô todo molhado galera Ó Deixa eu secar a lente aqui Nossa tá sujo Pera aí que eu vou secar a lente Olha tem o carro Do governo de São Paulo Ó Até o trem já fechou Olha aí pessoal O trem já fechou Olha aí a roda gigante Quem que vai na roda gigante hoje? Hoje os caras não vão faturar não Ai eu acho que o cara que limpa o trem mora ali Ele tá ali Tá legal É ali deve ser o escritório E é isso pessoal Olha dá pro Flavinho tirar foto No meu agora Vamos finalizando o vídeo por aqui Pegar a estrada Espero que dê tudo certo no caminho E em breve teremos mais Valeu Tchau Tchau Tchau